Você sabe por que Goiânia recebeu esse nome? Vem com a gente conhecer essa história. Tudo começou lá no início da construção da cidade, em 1933, quando o jornal O Social da cidade de Goiás lançou o concurso Como Deve-se Chamar a Nova Capital, em que todos os cidadãos podiam participar. O intelectual Léo Lince sugeriu o nome Petrônia, em homenagem a Pedro Ludovico, fundador da cidade, aos imperadores do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e a Pedro, discípulo de Jesus. Mas quem sugeriu o nome de Goiânia foi o professor Alfredo de Faria Castro. Para ele, a palavra tinha o significado de Nova Goiás, ou seja, a capital que sucederia à antiga Vila Boa. No resultado da votação, Petrônia saiu na frente, mas a cidade só foi batizada mesmo dois anos depois, no decreto de 1935, quando Pedro Ludovico Teixeira optou por Goiânia, desconsiderando a homenagem ao seu próprio nome. A palavra Goiânia se origina de Goiana, do Tupi-Guarani, que significa terra de muitas águas. Uma definição muito bem fundamentada, já que nossa cidade possui, ao todo, 85 mananciais catalogados. Interessante, né? Conta aqui pra gente nos comentários se você já sabia dessa história. E aí Obrigado.